Abertura A voz do Senhor está sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion como filhotes de dois selvagens, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas, e no Seu templo cada uma fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, sim, o Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dará força ao Seu povo, o Senhor abençoará o Seu povo com paz. Quando o Espírito do Senhor vier ao meu coração, orarei como o Davi orou. Quando o Espírito do Senhor vier ao meu coração, orarei como o Davi orou. Orarei, orarei como o Davi orou. Orarei, orarei como o Davi orou. Quando o Espírito do Senhor vier ao meu coração, orarei como o Davi orou. Quando o Espírito do Senhor vier ao meu coração, orarei como o Davi orou. Orarei, orarei como o Davi orou. Orarei, orarei como o Davi orou.